Surgiu um fato novo, surgiu um fato novo aqui no nosso município e nós estamos abrindo espaço exatamente para repercutir isso. Nós já estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do presidente do PP aqui da Lagoa Vermelha, o Paulo Mantovani, acompanhado do vice-prefeito Eder Piardi, porque o Ministério Público acabou mais uma vez se manifestando em função daquela questão das investigações do lixo. Paulo Mantovani, bom dia Paulo. Nossa querida Rádio Cacique, hoje não Paulo com satisfação, na verdade lamentando ocupar esse espaço aqui, que por tantas vezes viemos para trazer boas notícias à comunidade, mas para comentar acerca desse fato novo que ocorreu hoje, então, em que no decorrer das investigações do Ministério Público houve a necessidade dessa prorrogação do afastamento do vice-prefeito Eder Piardi até levado em conta, Paulo, é importante que os ouvintes saibam disso, da morosidade que existe dentro das investigações. O vice-prefeito havia sido afastado num primeiro momento para as investigações decorrerem, elas ocorreram, dentro dos seis meses não foi possível que eles fizessem todo o processo investigativo, porque não existe um processo contra o Eder Piardi, nem contra o Gustavo Bonotto, que se tem é uma investigação, o Eder retorna e o Ministério Público agora pede para que mais uma vez ele se afaste até que se encerre as investigações. O que é importante salientar à comunidade é que não existe um fato novo, não existem novidades nessa investigação, que o que se tem é o que tem desde o início, que são suspeitas de algumas irregularidades, mas que estão sendo investigadas e o Ministério Público entendeu, na minha opinião, uma decisão equivocada de que o Eder deveria, então, ser afastado do cargo. Não deveria, na verdade, na visão deles, nem ter retornado. Houve ali uma questão administrativa, um atrapalho administrativo, mas é o que temos por um momento, o que nós lamentamos, porque a gente conhece o Eder, conhece a história dele e afirmamos esse nosso compromisso que nós temos, que o trabalho que ele realizou junto ao município de Lagoa Vermelha é de uma seriedade ímpar, muito pouco visto na política, no meio que nós vivemos, mas o final das investigações nós temos a convicção que será positivo, porque aquilo que foi construído ao longo desse tempo é simplesmente para melhorar a vida da cidade de Lagoa Vermelha. Bom, o presidente do partido, Paulo Montovani, está aqui acompanhando o vice-prefeito Eder Piardi, também secretário, vocês podem ver nas imagens, estamos com o Facebook ao vivo também. Eder Piardi, não deixa de ser um fato novo, enfim, você já estava atuando novamente como prefeito, agora novamente sendo afastado. Ficou surpreso com essa decisão aí, Eder? Bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, bom dia ao Paulo também aqui, aos nossos secretários. Sim, eu fiquei bastante surpreso, Paulo. Na verdade, o primeiro afastamento já foi surpreendente para mim, tendo em vista que o trabalho que a gente vinha realizando sempre foi muito sério, muito correto. Logicamente, ninguém é perfeito a ponto de dizer que, que tudo que faz é perfeito, mas eu não tenho dúvida nenhuma, nós nunca cometemos ilegalidades nenhuma, nunca cometemos crime nenhum. Então, já me surpreendi aquela vez. Passei os 180 dias afastado, colaborando com a justiça, e quando voltei, retornei aos trabalhos agora, há 40 dias atrás, eu acreditei que isso já estava superado, que esse fato já estaria superado. O que nós vimos foi, talvez, uma... eu não sei nem falar ao certo o que aconteceu na parte do judiciário, mas... Houve um equívoco, Eder? Não, na questão, pelo que eu entendi, o desembargador que avaliava o caso era um desembargador que já estava para se aposentar, né? E ele se aposentou nesse meio tempo e assumiu uma nova desembargadora que pegou o processo andando, né? Então, talvez esse ponto aí que tenha gerado alguma confusão. O Ministério Público não sabia que você já estava retomando as atividades? Pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi, não. O Ministério Público até acredito que sabia, né? Acredito que a desembargadora nova não sabia, né? Mas também não posso afirmar isso, pelo que eu entendi. Não posso falar muito a questão do processo em si, me pegou de surpresa hoje pela manhã, e eu fiz questão de vir trazer, né? Da minha boca, né? Pelos microfones da tua rádio aqui, essa notícia em primeira mão. Eu faço isso porque nos últimos seis meses eu fui atacado covardemente por muitas pessoas. Eu vou chamar de abutres da sociedade, porque são isso que eu consegui designar para eles. Devido a essa investigação, que eu sempre falei desde o início, que eu nunca fui contra uma investigação. A investigação, se existem indícios, ela deve ocorrer e os fatos devem serem julgados, né? O que acontece é que da forma que ocorre com o afastamento, tem muitas pessoas que elas fazem um julgamento prematuro, já condenando. Não existe ainda processo, não existe julgamento e não existe crime. O que existe é uma investigação, que no meu ponto de vista pode gerar uma acusação, que eu acredito que até isso venha a ocorrer, porque o Ministério Público poderá apresentar. E futuramente, sim, através de um juiz, vai ter o julgamento para dizer quem está certo e quem está errado. Nesse meio tempo, eu sou penalizado, por causa que o tempo fica em desfavor. Todo esse tempo que eu acabei ficando afastado, possivelmente mais esse próximo período, acaba que muitas pessoas distribuem maldades, falam coisas que não deviam e algumas pessoas são induzidas a achar que a gente é um criminoso, que eu sou um criminoso ou que o nosso governo, nossa administração, possa ter cometido irregularidades. Eu posso afirmar com total certeza que o tempo é o senhor da razão e vai mostrar quem está certo e quem está errado. Nossa administração sempre foi uma administração séria, não tenho dúvida nenhuma com a ética de todos os nossos secretários e integrantes, inclusive a minha. Sempre tentei fazer a coisa o mais correto possível para ela andar. Infelizmente, ocorreram essas questões do afastamento e da investigação, que levantam muitas suposições na sociedade. Esse é o ponto que me fere bastante. Você já fica afastado a partir de hoje novamente e as orientações são as mesmas lá do início dessa investigação? Você não pode manter o contato com o prefeito e quem sabe até com outras pessoas? Sim, seria uma sequência. Como eu falei antes, provavelmente em virtude dessa aposentadoria do desembargador, provavelmente eu iria continuar afastado naquele período ali até o fim das investigações. Não estaria retomando? Não estaria retomando esse período. Eu acredito que seria dessa forma. Como ocorreu essa aposentadoria que trocou o relator do processo, o processo ficou parado, automaticamente eu voltei acreditando que até as investigações estavam encerradas, mas não era isso que estava acontecendo. Agora parece uma incoerência, porque vocês estavam trabalhando com o prefeito até agora, viajaram junto e de uma hora para outra já não podem mais falar de novo. Sinceramente, é uma incoerência. É uma incoerência. Não quero criticar os órgãos de justiça, mas isso é uma total incoerência. Em 40 dias, se eu tivesse alguma coisa para fazer dentro do município que prejudicasse algumas investigações, eu teria feito. E não foi isso que aconteceu. Nós voltamos, reassumimos a posição, começamos a tocar novamente os projetos do governo, algumas ações que vinham paralisadas há algum tempo, a gente retomou, começou a movimentar novamente. E tentamos novamente retomar o mandato e aquele plano de governo que nós pactuamos com a comunidade. Infelizmente, novamente vai ser interrompido esse ponto de minha parte, mas hoje nós estivemos conversando com os secretários. Até fiz uma solicitação que não tenha nenhuma ação que eu viesse desenvolvendo que ela seja paralisada. Que todos eles abracem essa causa, como sempre abraçaram, e tudo siga normalmente para a nossa comunidade não ser penalizada, assim como eu estou sendo. Agora, você voltou logo que venceu aquele primeiro prazo, e agora, quando do seu afastamento novamente, uma atitude ou, enfim, uma questão que acaba sendo antepática perante a comunidade, e já estão comentando isso na live, de novo vai ficar sem trabalhar e sem prestar o serviço e vai continuar recebendo. Quer dizer, até isso é uma situação desconfortável. É, tem pessoas maldosas que falam isso, mas ninguém lembra da época que eu trabalhei como secretário municipal em duas pastas. Eu nunca recebi por duas pastas. Na verdade, o meu salário efetivo como engenheiro agrônomo é o mesmo que o de um secretário municipal. Então, de certa forma, eu nunca recebia mais para ser secretário, recebia a mesma quantidade que eu receberia como agrônomo. Da mesma forma, o vice-prefeito nunca teve obrigação de prestar serviço dentro da prefeitura. O vice-prefeito é sempre um substituto do prefeito. Então, a grande maioria dos vice-prefeitos nem frequentar a prefeitura ia. Não estou generalizando. Logicamente, tem muitos deles que também participaram e trabalharam. Mas a grande maioria não fazia isso. Só iria substituir o prefeito. Eu não. Eu, desde o primeiro dia do mandato, estive à frente da Secretaria de Governo, levando as ações e os programas de governo, dando andamento a todos eles. Mas nunca me di esforços para realizar nenhuma ação dentro do município de Lagoa Vermelha. Desde quando eu assumi lá na antiga gestão do ex-prefeito Getúlio como engenheiro agrônomo. Depois, quando fui secretário de Agricultura, secretário de Obras e então como vice-prefeito. Nunca me escondi. Sempre tentei fazer o melhor. E, infelizmente, eu tenho que ainda ler esse tipo de comentários aí, que são comentários maldosos. Eu vejo que tem pessoas que se utilizam de uma situação para querer pisar em cima da cabeça da gente sem saber o real motivo que a gente está sendo afastado. O Ministério Público sinalizou que vai te ouvir novamente nos próximos dias. Quem sabe, Éder? Não, eu não sei como que é o procedimento de agora em diante. Eu sei que eu tenho os advogados em Porto Alegre que eles estão fazendo o melhor possível para esclarecer todos os fatos. Só que, logicamente, para entender a situação, muitas das pessoas não têm conhecimento jurídico para entender como que funciona. O Ministério Público hoje se encontra como um órgão acusador. Então, ele vai fazer as investigações necessárias para fazer uma acusação contra possíveis irregularidades. O que vale é, depois de uma acusação feita, o processo ser julgado por um juiz. Então, é aí nesse ponto que é a parte que eu mais vou me defender. Quando cair um processo para um juiz, que daí então vai ter todas as acusações levantadas por a investigação, e eu tenho que fazer todo o contraponto para dizer que não é verdade. E não é verdade tudo o que estão levantando. Só que isso acaba demorando. E, como eu falei, o tempo acaba prejudicando, porque nesse tempo as pessoas acabam levantando suposições que não existem. Mas, independente de quanto demorar um ano, dois anos, três anos, eu não sei quanto que demora esse tipo de coisa, ali na frente toda a população vai estar conhecendo que eu não fiz nenhuma irregularidade, nem o prefeito Gustavo, e nem ninguém de dentro da administração. Paulo Mantovani, como presidente do partido, o partido está tomando já algumas providências, algumas medidas para tentar reverter essa situação? Ou vai aguardar, Mantovani? Paulo, é importante que se diga, e eu vou te pedir a licença, Paulo, para fazer um histórico de quem é o Éder Piatti. Muitas pessoas que talvez o conheçam a partir do momento que ele vira secretário de Agricultura, ou secretário de Obras, posterior vice-prefeito, possam imaginar que o Éder é alguém que é do meio político e que fazia parte de um partido há muito tempo. O Éder é um jovem que é nomeado secretário de Agricultura ainda em dezembro de 2016 no governo do PDT. É mantido como secretário interino no governo do Gustavo e, posterior a isso, ele é nominado secretário de forma oficial. Passa a desempenhar ali um trabalho exemplar. E me perdoem todos aqueles que o antecederam na Secretaria da Agricultura, mas ele fez mais do que todos os secretários juntos e recebendo o mesmo salário que ele tinha como engenheiro agrônomo. A partir daquele momento, num dos momentos mais delicados da administração do Gustavo Bonotto, ele assume a Secretaria de Obras. Passa a responder por duas secretarias recebendo o mesmo salário, não de secretário, de engenheiro agrônomo. Só ali ele economiza mais de 500 mil reais aos cofres públicos. A partir de então, ele tem uma importante missão, que é de reorganizar as questões de lixo, de recolhimento. E ele enfrenta o que na política, Paulo, é muito melhor se deixar de lado, que é tirar os aparelhos da administração pública, onde é mais fácil eu ter uma companhia para indicar um companheiro para ser presidente, mesmo que isso custe mais caro, mesmo que isso custe mais para os cofres públicos. Ele opta para o que o mundo inteiro está fazendo, que é terceirizar. E, pasmem os nossos ouvintes, ele consegue terceirizar por um custo muito menor do que o município gastava. E a população não vai me deixar aqui falar uma mentira. Os serviços melhoraram muito. É esse contrato. São essas questões que estão sob investigação. E não há problema algum que estejam. É positivo que esteja sob investigação. E dentro, desde que ele foi afastado, iniciou por uma iniciativa do nosso partido, uma CPI, para investigar o fato, para ver junto os mesmos documentos, ou boa parte dos documentos que o Ministério Público também está investigando, foi tomada aqui. E com a presença da bancada de oposição. E em seis meses, Paulo, sabe qual foi a maior descoberta? De que ele estava recebendo salário afastado. Salário de secretário. Salário de vice-prefeito. Não, ele estava recebendo salário de engenheiro agromo, no qual ele passou num concurso, foi aprovado por mérito e capacidade técnica. Então, essa investigação que ocorreu aqui no âmbito político, Paulo, ela nos denota algo muito importante. E nós, que vivemos a política diária, e que lemos sobre política, entendemos uma coisa. Que, na maioria das vezes, os nossos adversários nos medem pela régua deles. E a nós, não cabe querer fazer justiça com esses fatos. Mas apenas esperar que o tempo responda a todas as pessoas o que vai acontecer. E, à medida que o Progressistas de Lagoa Vermelha, e peço a licença para falar também como coordenador da região Nordeste aqui do Estado, como representante do Diretório Estadual, e dizer que a medida que nós tomamos é reafirmar o nosso compromisso, a nossa confiança, no caráter do éter, na capacidade técnica que ele tem. Ele é um técnico que se torna um agente político, não um agente de politicagem, como muitos fazem na cidade e como muitos fizeram na política de Lagoa Vermelha. Os resultados, aqueles que fizeram de politicagem, as urnas em 2020 mostraram. E nós temos a plena convicção de que no desenrolar da investigação, quem sabe, de um pedido do Ministério Público para que ambos sejam denunciados, o tempo, as provas, os fatos, as evidências, vão demonstrar que tudo o que nós fizemos foram feitos com um simples e único objetivo, é gastar menos e fazer mais. Esse sempre foi o compromisso. Bom, para a gente finalizar, éter, você acredita então, pelo que você ouve hoje, que não deve voltar enquanto não for concluído esse processo agora? Eu acredito que o processo investigatório, pelo que eu entendi, ele deve ser finalizado em algum tempo. Finalizando o processo investigatório, provavelmente eu retorne às funções. Porque a gente sabe que às vezes esse tipo de processo demora, daqui a pouco... É, eu não tenho nem como afirmar o tempo, porque eu nunca tive, até hoje de manhã eu estava citando lá, eu nunca tive um processo na vida. Nunca pisei dentro de um fórum, de um departamento desses, nunca tive problema nenhum com justiça. Então, para mim é tudo novidade, é uma surpresa, tudo que vem ocorrendo. É uma infelicidade muito grande, né, Paulo? E eu fico realmente indignado, indignado porque muitas pessoas utilizam dessa vulnerabilidade para agredir a gente, né? E isso pessoalmente fere muito. Fere a mim, fere a minha família, fere os meus amigos. Eu não desejo isso para ninguém, né? E só que ocorre. A política, infelizmente, ela tem disso, né? O pessoal se usa dos mais baixos argumentos para querer ferir e diminuir as pessoas. Essa é a parte que mais me decepciona. A questão da investigação, eu não tenho base, né? Eu nunca participei de nenhuma para mim saber... Mas a orientação agora é sem prazo, né? Seu afastamento, ao contrário da outra, agora é sem prazo. Não, é 180 dias, né? De novo 180. Ela é prorrogável, no caso, era 180 dias, agora renovável por mais 180 dias, né? A gente vai buscar os meios de tentar esclarecer alguns fatos que possam ficar desencontrados, mas é que nem eu digo, a questão da investigação, eu não tenho muito o que falar, né? A investigação vai continuar ocorrendo. O que vale mesmo é, após um processo aberto, que provavelmente vai ocorrer uma acusação, é o julgamento. Quem julga é o juiz. Então, a partir dali, sim, é o que a gente vai colocar tudo a defesa em prática para poder esclarecer todos os fatos. Vamos aguardar. Éder, obrigado pela participação aí, viu? Eu que agradeço, Paulo. Aguardamos aí as novidades, viu, Paulo Mantovani? Exatamente, Paulo. Quero finalizar também agradecendo a ti, né, pelo espaço, por abrir a programação da Rádio Cacique para que nós pudéssemos vir aqui e que a comunidade de Lagoa Vermelha ouvisse da boca do nosso vice-prefeito essas questões que aconteceram. E conclamar a comunidade de Lagoa Vermelha, principalmente aqueles que conhecem o Éder, que pesquisem o seu coração. E aqueles que pesquisarem o seu coração sabem quem é o Éder, porque temos o privilégio de conviver com esse grande cidadão. Muito obrigado. Aos ouvintes da Cacique, um bom dia. Obrigado ao presidente do PP, o Paulo Mantovani, que acompanha o Éder Piardi, vice-prefeito afastado novamente, e os secretários que aqui estão dando esse respaldo também ao Éder Piardi nesta manhã. 11 horas e 41 minutos, 19 graus de temperatura. Nós voltamos em instantes com o Temática. Agrogel, confiabilidade...